CELITO LINZ Meus olhos estavam pentados pra felicidade Mas você desvendou me mostrando o amor Você é minha dose de autoestima Só em te vejo a mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Você é minha dose de autoestima Só em te vejo a mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar CELITO LINZ Deixa eu falar, fala tudo hoje Beija tudo hoje, abraça tudo hoje Vai que amanhã seja tarde demais Se liga aí Olhando meu ontem, nada fechou hoje Troquei solidão por jantar a dois Meus olhos estavam vendados pra felicidade Mas você desvendou me mostrando o amor Você é minha dose de autoestima Só em te vejo a mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Você é minha dose de autoestima Só em te vejo a mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Você é minha dose de autoestima Só em te vejo a mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Você é minha dose de autoestima Só em te veja mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Você é minha dose de autoestima Só em te veja mudar meu clima Você é meu céu, você é meu ar Tu és a minha estrela, tu és meu ar Amém